Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está na descrição. Pois é, meus jovens, não é piada. Não é primeiro de abril, porque já está muito cedo pra tal. Sim, parece que Anthem vai ser reformulado. Como assim, né, mano? É, isso é muito estranho, mas parece aí que o diretor aí falou e deu fortes indícios de que agora, né, eles vão trabalhar bonitinho no jogo e vão deixar o jogo supimpa. Eu acho que eu já ouvi essa conversa antes. Vamos falar disso aqui. Antes de começar o vídeo, então não se esquece. Me sigam no Instagram, deixe seu like, se inscreve aí no canal pra comprar os conteúdos aqui. E vamos falar desse Anthem novo que, meu pai, ninguém pediu por isso. Sinceramente, ninguém pediu. Então, né, se você tá numa caverna aí, eu acho que todo mundo sabe da treta, mas Anthem saiu, já vai fazer, faz um ano agora, né? Saiu em fevereiro do ano passado. E simplesmente o jogo está abandonado. Ninguém joga. Você entra e tá vazio. É difícil de achar pessoas. Inclusive, teve a treta recente aí, né, que eu decidi nem comentar, mas aproveitando aqui a deixa do vídeo, colocaram aí enfeites de Natal lá dentro do jogo e tal. E já faz o que? Vai fazer já dois meses que o Natal chegou aí, já passou. E ainda não fizeram atualização pra tirar isso. Fora os problemas de lançamento inicial. E Anthem era um jogo que eu gostei muito de jogar. No início, e depois ele se tornou tão chato, tão sem nada, tão repetitivo, problemático, bugado. Era um jogo que daria muito certo, porque a sua jogabilidade é boa, a movimentação é gostosa, os gráficos são bonitos, os inimigos ali são bonitos, tem potencial de ter mais inimigos. Mas não, né? O Anthem, ele teve muitos problemas, principalmente problemas de lançamento, né? Depois que saiu mais informações, dossiês sobre ele, várias coisas falando, né? Sobre o real problema de Anthem, que era papo, assim, de o jogo ter sido anunciado na E3 e não tá nada pronto ainda. Tipo assim, alguns meses antes do lançamento, né? Então a equipe teve um período muito restrito, muito ali apertado, pra poder terminar, conseguir desenvolver o game e lançar. E foi assim, né? Eles conseguiram trabalhar no que eles puderam, que foi mais ali que a gente consegue ver, visivelmente, que é a jogabilidade dele, né? Os gráficos, de fato, são bonitos. Mas eles não conseguiram tempo suficiente aí pra lançar conteúdos, né? E esse tipo de jogo, como o Anthem, que é o Luter Shooter, o seu objetivo principal é ter um pós-game forte. Porque é um jogo que sim, você vai passar pela campanha e tal, mas ele não é aquele tipo de jogo, aquele tipo de RPG, né? Que você joga, faz side quest, blá blá blá. Aí você termina tudinho ali e acabou, você encosta. Não, é um jogo feito pra você jogar online por muito tempo. Uma pegada tipo Destiny, Warframe e jogos aí populares de Luter Shooter. Então, a ideia dele era ser essa. Então, ele tinha que ter um pós-game forte. Ele tinha que ter uma coisa, muita coisa, na verdade, pra você fazer. E essa foi a maior decepção, a falta de conteúdo dele. Eu zerei o jogo, eu queria fazer mais coisas, mais missões que tinha, liberar dificuldades mais difíceis, né? E eu enfrentei um grande problema que me frustrou. Inclusive, esse é um dos jogos que mais me frustrou na minha vida, porque eu queria jogar um pouco mais e eu não conseguia, porque tinha bugs de conexão demais. Mesmo assim, algumas semanas depois do lançamento, tinha problema, encontrava a partida e crachava, parava, você não conseguia conectar, ficava horas e horas ali esperando loadings. Era uma tristeza, cara. E não tinha conteúdo, simplesmente, né? Eles prometeram conteúdo, aí foram lançando uma coisinha outra, né? Um cataclismo ali, uma bobeirinha aqui, mas nada, nada, simplesmente pra prender os jogadores. E aí passa um ano, um ano depois, e eles vêm meter essa, que vai reformular o Anthem. Cara, isso é muito estranho, soa muito absurdo, e pra mim, tipo assim, eu espero que não seja isso, mas pra mim é uma tentativa nova de correr atrás do prejuízo e pegar mais dinheiro dos fãs. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. E, cara, eu não subestimo a EA na capacidade de fazer besteira. Sinceramente, não tem como subestimar. A EA consegue fazer besteira quanto você menos imagina. Bem, a gente tem exemplos de jogos aqui que tiveram essa pegada aí do Anthem, que saíram zoados, saíram fracos, medianos, e foram corrigidos com o tempo. Acho que o exemplo mais clássico disso é o No Man's Sky. No Man's Sky fez, lançou atualização com Beyond, Next, e tudo ali, né? 0800 pro jogador que ficou frustrado com o jogo. Hoje, muita gente defende o No Man's Sky e perdoa a transgressão do jogo. E, claro, tá. Eu acho muito errado você lançar um jogo incompleto e depois você ir atualizando o jogo, né? É muito errado isso. O jogo tem que sair completo. A galera colocou um dinheiro, comprou o jogo com o preço do jogo completo e ele não sair completo. É um descaso com os fãs. Mas esse descaso, por mais que seja frustrante, ele é um pouco menos pior, né? Do que o jogo que lança cagado e fica cagado pra sempre. E não foi o caso de No Man's Sky. No Man's Sky, eles foram lançando updates, foi comunicando com a galera, foram lançando, melhorando, melhorando, até que chegou a obra final ali. E hoje é um jogo bom. Seattle Thieves, mesma coisa. Ele é totalmente diferente do seu lançamento, que muita galera reclamava da falta de conteúdo. Hoje, ele é um jogo bem divertido de se jogar. E por aí vai. Tem vários jogos assim, né? O grande problema é que o Anthem, ele não foi assim. Eles prometeram muita coisa. Eles prometiam coisas novas, atos novos, cataclismos, plá, plá, plá. Lançava uma coisinha mínima, mas nada o suficiente pra melhorar o jogo, nada pra prender o jogador. E simplesmente foi aquele jogo que a galera falou, cara, eu acho que a BioWare abandonou ele. Ela não vai fazer mais nada. Até porque, cara, o que ela tinha pra correr atrás, ela era pra correr atrás nesse primeiro ano de Anthem. Até porque, é muito diferente de No Man's Sky. Olha o tamanho da proporção da EA BioWare, questão financeira, do que uma equipe fechada no quartinho de um escritóriozinho que era No Man's Sky. É muito diferente. Então, isso era pra ser feito muito mais rápido, coisa que não foi. Aí, agora, chega o cara falando pra nós que vai reformular o Anthem, deixar ele bom, né? Trazer updates aí, sezonais, temporada, reformular muitas das coisas que o jogo não era jogável. Basicamente, falando o que ele disse aqui, foi isso. Nos próximos meses, vamos nos concentrar em uma reformulação a longo prazo da experiência, trabalhando especificamente para reinventar o ciclo principal de jogabilidades com objetivos claros, desafios motivadores, era o que precisava mesmo, né? E progressão com recompensas significativas. Ao mesmo tempo que vamos dar diversão de voar e batalhar nesse vasto cenário de fantasia científica. Outra coisa que o cara também falou, é que agora ele vai dar o tempo necessário para a equipe ser livre para desenvolver. Ele basicamente falou, né? Que o jogo foi feito às pressas. E agora, depois de um ano, eles vão fazer isso. Simplesmente decidiram fazer isso. E, cara, por que eu acho que isso é uma burrice enorme da EA? Sim, por um lado, isso vai redimir um pouco com os fãs, mas, por outro, eu acho que é gasto de dinheiro desnecessário por uma coisa que já passou a hora de ter sido feita. Isso deveria ser feito antes, muito antes, cara. Ele fala aqui que vai levar alguns meses. Cara, se isso fosse feito imediatamente um mês depois que saiu o Anthem, já teria já essas atualizações há muito tempo. O jogo já estaria muito melhor. Hoje estaria aqui no canal aqueles jogos que eram ruins e hoje ficaram bons. Bom, basicamente isso. Mas não, depois que o jogo já faleceu, já não tem mais ninguém nessa bagaça, eles resolvem fazer essas atualizações. Para mim, isso é gasto de dinheiro, porque o Anthem já manchou a sua imagem, já ficou como imagem de jogo abandonado. Quem já jogou, gostou, já está jogando outra coisa. Poucos aí devem voltar realmente para o Anthem. Alguns novos talvez comprem ou não, mas ainda assim tem aquela... Está manchado demais. Já ficou muito tempo aí para ser mudado e não foi. E isso é desperdício de dinheiro. Desperdício de equipe. E isso me deixa mais preocupado com outra coisa. Simplesmente um dos carros-chefes da BioWare, que é o Dragon Age 4. Isso provavelmente vai atrapalhar e talvez atrasar muito o desenvolvimento de Dragon Age 4. E Dragon Age 4 era um jogo que era melhor... Deixa o Anthem para lá, já foi, já deu o que tinha que dar. E focar-se no desenvolvimento de um bom Dragon Age para se redimir desse jogo aí. Dos dois últimos jogos da BioWare, na verdade, que foi o Andrômeda, que foi mais fraco e a desgraça do Anthem, né? E, cara, o que está me dando medo, justamente, é que... Não duvide da capacidade da EA de fazer besteira. Será que a EA vai disponibilizar tempo, equipe, uma reformulação desse jogo e vai lançar esses updates de graça? Esse é o meu maior medo. Eu acho que não. Eu acho muito difícil a EA lançar isso de graça. E, cara, ao mesmo tempo, eu acho que ela está sendo muito burra em não fazer isso. Porque, meu amigo, ela vai ser hateada até o fundo da alma dela. Mano, não importa se o jogo sair por cinco dólares. O pessoal vai reclamar e muito. Porque era algo para ter vindo de graça. Eles estão reformulando uma coisa que era para ter vindo no conteúdo original. Então, é como se você pagasse duas vezes o mesmo jogo. Você pagou por um jogo incompleto e agora você vai pagar pelo resto das coisas. Não é assim. Você pagou por um preço full de 60 dólares. Então, esse é o meu maior medo. Será que vai ser pago isso aqui? Será que a EA vai ter a audácia de colocar para ser pago essa nova reformulação de Anthem? Isso ainda não ficou muito claro. O cara não falou de preço nem nada. só falou que está reformulando. Mas isso é no mínimo curioso. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Eu particularmente acho que não deveria mais mexer em Anthem. Tá, se for para lançar conteúdo de graça que vai melhorar o jogo, ok, tanto faz. De graça e injeção na testa. Mas por outro lado, conhecendo a EA, ela vai tirar orçamento e esforços do Dragon Age 4 que era um jogo que poderia vir bom e agora pode estar ameaçado aí de vir zoado. Então, vamos ver o tempo de irá. Diz aí nos comentários o que você acha dessa desgrama desse Anthem para eu poder saber. Grande beijo, grande abraço, é nóis e fui!